Um Vinho Mas depois que vira ex Não tem a magia da primeira vez E foi amor sem amor Foi prazer sem calor Timidez na intimidade Foi só um ensaio de felicidade A nossa tentativa de voltar foi tarde E foi amor sem amor Foi prazer sem calor Timidez na intimidade Foi só um ensaio de felicidade A gente voltou mais pra realidade E fechamos a conta Entramos no carro O caminho da volta Dois acelerados Mas depois que vira ex Não tem a magia da primeira vez Foi amor sem amor Foi prazer sem calor Timidez na intimidade Foi só um ensaio de felicidade A nossa tentativa de voltar Foi amor sem amor Foi prazer sem calor Timidez na intimidade Foi só um ensaio de felicidade A gente voltou mais prazer em mim 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 A gente voltou mais prazer em mim